Ó, estamos aqui na nossa primeira rodada do Modern Royale, toda sexta-feira. De um lado, For The Holder, que tá na live aqui com a gente, estamos ao vivo na Twitch, versus V.A.M.A.L. O V.A.M.A.L. que jogou de Goblins, né, semana passada, e o For The Horde... O For The Holder não é o que tá jogando com aquele G.Sky, ou não? É outro. Bom, a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Ah, eu acho que ele tá de Ponza, né? Ah, é verdade. É um Ponza, será que o V.A.M.A.L. continua com seu Goblins? Aparentemente sim, né? Já fez a casinha da tia ali, que é de Goblins, então. E já fez, inclusive, até um Goblin. Já fez um Goblin, é isso aí. Bom, um Goblin que adiciona mana, né, de certa forma, ele adiciona mana contra um deck que quer destruir os terrenos, Vini. Como será que vai sair isso aqui? Então, tem que ver, porque às vezes quando você equipa, não só de Goblins, com elfos, essas coisas assim, que gera mana, às vezes você faz uns keeps arriscados, né, você mantém as mãos arriscadas, e ele fez uma indata, aparentemente não vai ser Ponza hoje não, hein? Opa! Tá meio diferente esse Ponza hoje. O Five Colors, um Noss, e um 4-4 Voar. Meu Deus! O que você acha? Mas, já que não é Ponza, né? Mas o que eu tava falando, às vezes quando você joga contra decks de Ponza, essas coisas assim, e você equipa uma mão arriscada, um Ponza pode ser até... Destruir um terreno pode ser até... Vantajoso! É, acabar o jogo, né? Um boa noite pra você, amigo, o Troll, que já apareceu por aí, Vini, já tá 1-0. Aí? Ah, é que o Bai, o Bai ele é um oponente muito solidário, né? Ele gosta muito de ajudar as pessoas, daí às vezes ele tá ganhando e fala assim, não, toma 2-0 aí pra você... Não, não quero jogar não, vai lá. Exatamente. Mas temos um... Cara, é engraçado que o dragão do For The Horde, ele custa 12 manas. Ele fez na 2. Só isso, né? Exatamente. Sem contar que ele tem um monte de texto, né? Normalmente quando tem texto assim, é uma remoção e bola pra frente. Não, eu falo, quando tem muito texto, você foca a carta, porque não tem tanto texto à toa. Exatamente. Olha, você passa o mouse ali em cima, você não para de ler. Exatamente. Ó, cada criatura que ele controla tem Vigilância se for Branca, Hexproof se for Azul, Lifelink se for Preta, Iniciativa se for Vermelha e Atropelar se for Verde. Só isso. Só, ó. Só. Bom, o base dele não fez nada no turn 2, né? Esse deck dele eu não estou habituado, Foguete. Eu vou contar, eu vou falar pra você que eu não conheço, não. A gente vai ter que descobrir junto aqui. Sim. Eu, você e o V Amaral, né? Exatamente. Torcer pro V Amaral não combar muito rápido, né? Pra gente ver como funciona o deck do For The Horde, que agora eu fiquei curioso também. Exatamente. O For The Horde tá na live aqui com a gente, depois vai contando pra gente. E aí, qual que é a estratégia do deck? Uhum. Porque ele fez... Tudo bem que ele fez um 4x4 voar no turn 2, que é bem forte, né? Mas aí ele não fez mais nada, né? Ah, talvez seja essa a estratégia, né? Pode ser também. Fazer um 4x4 na 2 fly, pô. Eu acho que esse deck usa um Kavu, que ele lançou em MH2 também, se não me engano, que ele ganha poder igual ao número de terrenos básicos. Terrenos básicos não, de tipo. Tipo o dragão aí, sabe? Ele tem domain. Então, seria duas mandas, um 5x5 também, né? Uhum. Só que ele é vermelho e verde, se não me engano. E daí ele ganharia iniciativa e atropelar, por causa do dragão. Sim, seria muito forte, né? Então... Sim. O Mutrol falou uma coisa que eu vou ter que concordar, né? Que só dele ter saído do Ponza já merece respeito. Nossa, com certeza. Como jogador de Tron, eu agradeço de coração aí, For The Horde. Muito obrigado. Olha, é uma atitude muito nobre sua. E tome ele 4. E o... Vem amarar o Jabos com o Goblinzinho, que não tem medo desse dragão, não. Tá no topo ali, no próximo turno. Pode ser que venha esse Goblinzinho aí, ó. Sena, a lenha no dragão. Uhum. Esse, cara, esse Goblinzinho é o Goblinzinho mais corajoso que eu já vi na vida, cara. Ele não tem medo de dragão, ele não tem medo de Enhaku. Ele tá nem aí, cara. Ele é muito forte, pra falar a verdade, viu? Exatamente. Exatamente. É ele que vem. É ele que veio. E agora, o For The Horde se encontra numa situação que ele não fez nada nos outros vários turnos, né? O que será que ele tem na mão? Ele tem save e não tá fazendo nada. Uhum. Ele equipou com dois terrenos ali, né? Talvez com esse dragão e, tipo, não achou mais nada. Uhum. Tá dando tempo pro Vem Amaral, de repente, fazer a board dele e até, de repente, combar, né? Exato. Tipo, vai acontecer aquilo que a gente comentou, né? Uma pessoa, um jogador não interagir com o combo, meio que tchau, né? Uhum. Achou. Quer dizer, fez pelo menos mais uma mágica, né? Sim. Lightning Hedix vai dar um gás, né? Porque o Vem Amaral não tava conseguindo bater e ele nem de tirar uma criatura ele ganha 3 de vida. Exato. E, cara, não achou o terceiro terreno até agora, hein? Nossa. O que será que é essa mão dele, né, Vini? Porque não desenvolve. O Vem Amaral, às vezes, não sabe nem como jogar em volta de alguma coisa. Sim. Eu, por exemplo, não saberia o que esperar do Forte Jorge, né? Qualquer coisa que ele conjura ali, eu já vou assim, nossa. Bom, eu queria dizer pra vocês que se acaso a nossa live cair, porque aqui em casa, aqui em casa não, né? Aqui na cidade tá chovendo muito, mais uma sexta-feira com muita chuva, bastante vento. E, de repente, se acabar a energia ou algo assim, vocês já estão sabendo por que a gente caiu a live, beleza? Só pra deixar avisado. Não, vai dar tudo certo. Vai cair, não. Chegou aí o pistilinho de Goblins. Isso daqui já deixa o clock do Vem Amaral bem maior, né, cara? Sim. Teoricamente, os Goblins, eles vão dar o outro Lightning Hylix. Porque cada Goblin dá o dano dele e, conforme eu for ficando na mesa, vai batendo mais. E, de repente, você consegue levar uma remoção e dá mais um de dano. Mas o Forte Jorge já se livra. Não ganha os três de vida, né, do Lightning Hylix, mas, pelo menos, se livra do... Do Stilling. Sim, eu não sei o que é a mão dele ainda, né? A gente tá bem nessa dúvida, mas, poxa, são cinco Goblins da Borde. Pô, certeza. O... É o quê? Quatro turnos se ele não baixar nenhum. Uhum. Mas o Vem Amaral também só tem uma na mão, né? Pois é. Opa, olha aí, achou mais um terreno. Esse é um dos problemas desse deck dele, que... Provavelmente usa muito desses Triomas, né? Esses Triomas podem acabar atrasando um pouco. É, ao mesmo tempo que eu sempre falo que ajuda, né? Porque são três cores em um terreno só. É... Sempre entra virado, né? Sempre tem essa dificuldade. Vamos lá, vai pagar o eco? Provavelmente, né? Achei que fosse pagar. Achei que fosse pagar. Achei que fosse pagar. Achei que fosse pagar. Decidiu por não pagar. Será que vem algum... Será que vem um Lorde que dá ímpeto? Nossa, será que... Tipo, ímpeto e mais... Mais um, mais um, algo assim? É... Seriam dois, quatro, seis, oito, dez... Doze de dano, né? Uhum. Não, veio o que... É, dá ímpeto, mas não... Não... Poxa, mas mesmo assim, ó... Já é um bloco considerável. É, já... Mais um Goblin, né? Dois, três, quatro, cinco, seis... Ele tá batendo sete. Qualquer Goblinzinho com poder dois ou mais aqui pode... Uhum. E o Troll falou, né? Que talvez ele use só dois Triomas e ele achou os dois. Nossa... Cara, esse Trioma, ele é bom pra achar na Fete no turno 1, né? Depois ele pode só atrapalhar um pouco. E aí... O Mantis Rider, cara... Essa carta, ela brilhou muito no Manos um tempo atrás, hein? Nossa Senhora! Será que a carta na mão do V. Amaral é o Goblin que dá dano? É ele mesmo. Eita. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Sete. Oito, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Não, eu tô falando do dano de combate. De combate? É, se ele fizer qualquer Goblinzinho aí, eu acho que é letal, não é? Qualquer Goblinzinho é letal. É. Se não fizer também, vai estar levando ele a um de vida. Imagina dar um Skirk Prospector com ímpeto pra letal? Vamos ver... Será que um de vida vai ser muita vida? Ou vai ser pouco? Olha, um de vida pode ser muita vida, hein? A ideia é ter os dois Triomas só pra Fete turno 1. Entendamos. Before the Horde aqui precisa de uma Anger, de repente, né? Um milagre? Um milagre também serve. Ele achou um Shardless Agent, vamos ver o que ele acha na cascata... Ah lá, o cavuzinho que eu tinha falado. Se esse cavu vem antes junto com o dragão, cara... Nossa, imagina você faz um 4x4 voar... Não, melhor ainda, um 5x5 no turno 2. E no turno 3 você volta com um dragãozão, dando ímpeto, iniciativa e atropelar pra ele. Seria muito forte. Nossa, é um começo muito explosivo. Exatamente. Que acho que quase nenhum deck consegue agritar se bugar, hein? Sim, mas o V Amaral tem letal aqui, né? O Ford Roller não conseguiu desenvolver seu jogo. Pode ver no turno 8 que ele vai fazer mais alguma mágica. Beleza, colocou um bicho grande na board, mas muitos goblinzinhos aí, né? Escartáveis, vamos dizer assim, pra poder ganhar esse jogo. Sim, sim. Ele foi até o turno 6, né? Com dois terrenos. No turno 7... Não, no turno 6 ele foi com dois terrenos. Ele só foi achar o terceiro terreno no turno 6 mesmo. Foi um terreno virado. Que só conseguiu usar no turno 7 pra fazer o Mentes Rider. O V Amaral tinha a resposta e aí ficou muito tarde pra voltar pro jogo. Exatamente. Muito tarde. Você comentou, né? Se eu tivesse feito dragão e o Kavu, cara, nossa, ele estaria muito na frente. Porque o V Amaral, ele pôs uns bichinhos na board, mas nada de relevante, né? E você teria um 5x5 atropelar batendo e mais um 4x4 voar. Seria muito clock. A única resposta que o V Amaral teria mesmo foi o Goblin que ele procurou e esse Munitions. Só que esses 11 de vida, será que seriam 11 de vida até lá? É. Porque, cara, um 5x5 atropelar batendo no turno 3 é muito forte. É um Gurmag com atropelar, imagina. No turno 3. Cara, tá. Gurmag com atropelar e... Iniciativa, né? Iniciativa. Como velho? Eles estão sideando ainda, ainda não voltaram pro game. Estão pensando e agora sim estão de volta. Você vê bem na diferença do tempo, né? Que o V Amaral conseguiu jogar mais e o For The Horde ficou um pouco mais pra trás. E o começo do For The Horde foi bom, né, cara? O começo do For The Horde foi bom. Sim. Ele fez um 4x4 voar. Quase nenhum deck faz isso. E o problema é que não veio as lands pra... Pra ajudar ele, né? E outra, né? O V Amaral conseguiu lidar com o 4x4 voar também. Com certeza. Se ele não acha exatamente aquele, né? O que buscou aí, poderia ter estado bem ruim. Seriam o quê? Mais 3 turnos batendo? É, 4x4, né? Ele fez na 2. Aí ele bateu na 3, na 4. E depois não conseguiu fazer mais nada, né? Ah lá, será que vem? De novo? O começo explosivo? De novo? E olha ele aí. Tá aí, 4x4, Fly na 2, Vim. Será que o V Amaral vai ter a resposta igual ele achou no outro jogo? Porque eu não sei se usam muitas remoções no deck de Goblins. Não sei se usa raio na lista do V Amaral, mas... Pelo que eu vi, só tem aquele Goblinzinho que destrói criatura em color. E aquele Munitions, né? Que dá o dano de acordo com Goblins na mesa. Só que aqui ele não tem nenhum Goblin na mesa. Ele fez o turno 2, inclusive, sem nenhuma criatura no campo. Exato. Muito estranho, por sinal, né? Nenhum Goblinzinho, pô? Nossa senhora. E aí, Glória? E os Goblins que não ativam mais nada. Nossa. Fala, Guaxi Ninja. Boa noite, meu querido. É Zul? Pode ser. É um Zul Domain. Pode ser. Pode ser nessa pegada, sim. É, o Vé Amaral achou um Goblin. Agora o deck do... E não quis bater, né? Pergoso. É. Porque não... Não quis bater, mas não bloqueia, né? Exatamente. Não faz muito sentido, porque... Como não vai bloquear o Nestor, não tem muito porquê não bater, né? É um Five Colors Domain Zoo. É um Five Colors MH2, Foguete? Só tem carta de MH2 no deck? Nossa, pior que agora todas as mágicas multicoloridas do For The Horde vão trigar o General, que vai fazer um 4x4, né? Nossa, muito forte, né? Eu acho que... É G3 aqui, hein? Veio muito forte. Porque as respostas que o Vé Amaral poderiam ter pra Artefato seria aquele Goblinzinho, né? O que destrói a criatura incolor. Uhum. Provavelmente não é isso. A permanente incolor. E o próprio... Tem um Lorde, que ele dá mais um, mais um, sacrifica um Goblin e destrói o Artefato Alvo. Porém, tem o Totem, né? Que não deixa ativar as habilidades. Então, aqui, a partida tá extremamente complicada pro Vé Amaral. Ele buscou... Sim, buscou o Paraloo que destrói aqui. É, mas o For The Horde wins não dava tempo, eu acho, né? Não, ele ia começar a fazer vários Golems 4-4. E esses Golems 4-4 teriam vigilância, porque são brancos, e iniciativa porque são vermelhos. Então, o For The Horde conseguiria travar o campo por baixo e ficar, de repente, só batendo com o dragão. Que não eram muitos turnos também, né? Aqui, mas... Ele já ia bater na volta, depois mais dois turnos. Sim. E esse General, inclusive, até poderia bater. Ele tava numa posição bem confortável aqui pra bater com o General, sendo que ele tinha a iniciativa e a vigilância. Então, ele poderia, por exemplo, atacar, trocar em três... Dois Goblins, né? Dois Goblins, né? Desculpa. E... E ficaria ainda muito bem na partida, porque teria o dragão. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos pro G3. A gente viu no G1 um deck, no G2 o outro deck. E aí temos o G3. Então, eu sei que agora consegui... E... Assistimos os dois, né? Conseguiamos assistir os dois. O Ford Holder que tá no chat com a gente falou... Esse deck é muito divertido, mesmo no jogo 1. Olha aí. Cara, eu acharia bem divertido mesmo fazer um dragãozão 4-4 voar na 2. Ou se não, um cavu 5-5. O Ford Holder tá moligando a 6. O Vé Amaral que pôs 7. Que pôs 7 e já vem o dragão na 2, né? Dragão na 2 ou o cavu na 2. É basicamente isso que o deck quer. Começou de mana virada aqui pro Vé Amaral. O que não é muito bom. Porque Goblins, quando é tribal, que normalmente usa o Aether Vile, né? Normalmente você quer fazer o Aether Vile no 1. Ou se não, começar com o Skirk mesmo. Sim. Vamos ver se o Vé Amaral vai conseguir fazer, de repente, um... Ah lá. Cara, esse Stomping Ground, eu chuto dizer quase 100% que foi o Drawn. E ele falou assim, poderia ter vindo um turno antes. Vamos ver aqui se o Ford Holder vai fazer novamente a mesma jogada. Cara, será um Deja Vu? Não é um Deja Vu. É um cavu. É um cavu. 5-5. Duas manas 5-5. Super justo, eu achei. É Gourmag, né? Cara, é aquela coisa que... É aquela situação que eu falei no G1. Se vier o Dragão agora, vai ser muito difícil do Vé Amaral voltar. Ó. Deu uma campada. Nossa. E esse cavu que era um Gourmag, virou um Delver desflipado. Nossa. 5-5. A Budimon aí deu menos 4, menos 4. E isso trava também até o Dragão, né? Porque agora o Dragão, pra ser conjurado, ele vai precisar de 11 manas. É muita monta. 11 não. Desculpa, 9. E aí, tem como se livrar dessa Blood Moon, Vini? Tem que ver se ele subiu alguma resposta no deck dele e se ele usa básicas, né? Porque normalmente com encantamento é só verde. Verde com vermelho, verde com outras cores e... Vai precisar, né? E vai. O bom daqui é, o cavu, ele consegue fazer um lootingzinho de uma carta. Às vezes ele pode achar alguma resposta. Mas, cara, essa Blood Moon pode ter sido chave, hein? Uhum. O Yannick descartou outro cavu, já pensou? Virei um 2 aí, cara. Então, imagina você lidar com 2-5-5 no turno 2, cara. No turno 3, né? Seria muito, realmente, muito difícil. Como o Troll mandou, que o Ponzo tá pagando, né, mano? Nossa, verdade, né? É o karma de ter jogado Blood Moon contra os Trolls, ter destruído as torres, tá vendo? O mundo dá voltas. Aqui nós temos o topo revelado, né, do Viamaral. Você já ouviu falar do ditado The Life Snake? Não. A vida cobra? E ele atacou, né? Ah, pelo menos é um Droll? É uma forma de buscar alguma coisa? Sim, ele deve estar procurando algum terreno básico aqui, né? Provavelmente um branco ou um verde. Provavelmente, ah lá. Um branco por causa do Lightning Helix. E, ah lá. Cara, imagina se essa Blood Moon não tivesse caído, hein? Uhum. Nossa Senhora. E passou o turno? E o Viamaral aqui, por mais que tenha perdido a fonte verde, né, dos terrenos dele, ele tem um Eder Vial. Então ele não tá se preocupando com as cores do terreno dele. Eu acho que aqui ele poderia... Isso aqui é na manutenção, né? É, na manutenção. Então não daria certo fazer o que eu tava pensando. Mas aí ele já volta de matrona. Vai procurar o Lord, talvez? O Lord seria bem forte aqui, né? Cara, e curioso, Foguete, que o Viamaral não bloqueou o Cavu, né? Agora que eu parei pra pensar. Talvez ele achou que pudesse ser algum tipo de bait, né, mano? Aham. Nossa, é um Kikijik no topo. Tá com o Bado na volta? Ele consegue fazer a cópia no Hierarca? Não, ele faz a cópia dele, 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 dele. E ganha sacrificando tudo. Acho que ele tá com o Bado na volta, hein, Foguete? Será? Sim, porque ele pode fazer snoops infinitos. E depois que ele tiver mais de 20, por exemplo, ele busca o Stealing que dá o dano sacrificando e só vai sacrificando, né? Então eu acho que ele tá com o Bado aqui. Ele só tem que travar na upkeep antes de dar o draw. Ah, agora ele sacrificou a Matrona. E curioso porque, tipo, ele não precisava ter bloqueado com a Matrona. Nossa, olha aqui. Porque a Matrona possibilitaria o combo, né? Ele provavelmente tinha na mão outro. É, olha lá. Ele tinha outro Kavu e outro dragão na mão, cara. A mão dele tava muito forte, né, cara? Tava. Tava. Tava.